Ora Prunobis, 9 benefícios surpreendentes desta planta Ora Prunobis, de nome científico Peresquia culeata, é uma planta popularmente conhecida pelos mineiros, considerada uma planta alimentícia não convencional, punk, ou seja plantas que não temos o costume de consumir e que nascem de forma espontânea. É muito comum encontrá-la nos quintais das casas e nos sítios do estado de Minas. Seu nome popular, Ora Prunobis, vem da história que os mineiros acolhiam no quintal de um padre, enquanto ele rezava a missa e repetia a frase em latim Ora Prunobis, que significa ora por nós. Suas folhas são ricas em nutrientes e servem para diversos fins medicinais, e seus frutos também podem ser utilizados como alimento. Benefícios da Ora Prunobis Ora Prunobis não é um super alimento muito conhecido, exceto em Minas Gerais, e quando é citada surge a principal dúvida, quais os benefícios desta planta para o organismo? Vamos descobrir nove deles a seguir. 1 – Contribui para a prevenção e o tratamento da anemia A planta apresenta grande quantidade de proteína e ferro e, por isso, pode auxiliar no combate da anemia, como indicou uma publicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esta doença é muitas vezes causada pela deficiência do mineral, que gera a diminuição na concentração da hemoglobina ou da produção de hemácias. Seus sintomas incluem cansaço, falta de memória, tonturas e fraqueza. 2 – Apresenta alto valor proteico Esta planta apresenta elevado teor proteico, cerca de 25% dela é fonte desse macronutriente. É uma boa fonte substituta à carne para veganos e vegetarianos. Além disso, pode ser uma fonte complementar de proteína para qualquer indivíduo. Visto que a falta influencia na disposição diária, na formação muscular, nas unhas, nos cabelos, entre outros. 3 – Age como anti-inflamatório Esta planta apresenta potentes e interessantes propriedades, tanto anti-inflamatórias, quanto cicatrizantes. Um estudo realizado pela Universidade de Juiz de Fora, indicou que a hora prunobis pode ser altamente eficaz no tratamento de doenças inflamatórias da pele. 4 – Age como um analgésico Como vimos acima, um dos benefícios da hora prunobis é combater processos inflamatórios. Neste mesmo estudo citado, os pesquisadores relataram que ela é capaz de reduzir dores relacionadas à inflamação. 5 – Tem capacidade antioxidante A hora prunobis contém fenôs que são conhecidos pelas suas propriedades antioxidantes, que ajudam no combate da ação dos radicais livres. Essas substâncias provocam o envelhecimento das células e podem levar ao aparecimento de doenças graves, principalmente, as degenerativas que surgem e se agravam com o tempo. 6 – Possui ácido fólico Na composição O ácido fólico é um nutriente essencial para gestantes no início da gravidez, pois ele auxilia na formação do cérebro e previne defeitos na estrutura embrionária. A hora prunobis tem esse nutriente e pode ser indicada para tal grupo. 7 – Ajuda a diminuir o colesterol ruim A hora prunobis auxilia na diminuição dos níveis de colesterol ruim, o LDL, o aumento pode provocar diversos problemas de saúde, como AVC e infarto. 8 – Contribui para o controle da diabetes Ainda, a hora prunobis tem poder de controlar o açúcar do sangue, já que a fibra presente na planta é capaz de absorver e distribuir o açúcar proveniente dos alimentos no organismo. 9 – Auxilia na hidratação da pele e dos cabelos Esta planta é ótima para a pele, pois apresenta boas quantidades de vitamina A, retinol, que auxilia na hidratação da pele e dos cabelos. Além disso, o retinol também é importante para a saúde ocular, prevenindo problemas na visão. Curtiu os benefícios? Então não deixe de incluir a hora prunobis em sua alimentação. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe para seus amigos se beneficiarem também.